Volts Miles Triciclo Elétrico Nacional para Entregas A Volts, marca de motocicletas elétricas que se destaca nacionalmente, lançou seu terceiro produto no mercado brasileiro, o triciclo de entrega Miles. Desenvolvido para distribuição urbana, o Volts Miles é um veículo com duas rodas dianteiras e traseiras paralelas, com visual requintado e totalmente desenvolvido no Brasil. Com preço de 32 mil reais, o Volts Miles atenderá às necessidades do mercado nacional com emissão zero, inicialmente com duas baterias, mas com capacidade para até seis baterias de lítio, permitindo 300 quilômetros de condução autônoma. As Volts Miles têm velocidade máxima de 55 quilômetros, por hora, e são projetadas para serem totalmente carregadas em apenas cinco horas. Os clientes poderão adquirir células de energia por 5 mil reais cada, ampliando a cobertura original do produto. De acordo com Volts, cada bateria tem uma vida útil de mil ciclos de carga e está com 75% da capacidade ao final do processo. O Miles tem um porta-malas de 750 litros, que segundo a marca pode levar até cinco botijões de gás, entre outras coisas. Segundo a marca, a capacidade de carga é de 306 quilogramas. Contra 290 quilogramas de um triciclo convencional com motor de 125 centímetros cúbicos, dirigir requer uma carteira de motorista classe A. Segundo o CEO da Volts, Renato Vilar, no caso de modificações, não há necessidade de uma parada tecnológica tradicional. No caso do Miles, recomendamos apenas a substituição de peças que estejam desgastadas, como pastilhas de freio ou amortecedores, observa Vilar. O executivo destacou ainda. O Miles foi concebido e criado com tecnologia de ponta. O triciclo será equipado com chave inteligente, painel inteligente LCD, e o usuário terá controle total na palma da mão, através do aplicativo Hello Volts. Ele continuou, o veículo pode ser localizado à distância, o carregamento da bateria e o alcance restante usando a bateria podem ser controlados. Além disso, o veículo pode ser ligado e desligado remotamente, e qualquer mau funcionamento e histórico de uso podem ser conhecido. Bom, se quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico. Então deixa de frescura e senta o dedo nesse like, e se inscreva no canal para não perder os vídeos postados, todos os dias com as mais recentes novidades. Fiquem com Deus e até a próxima!